Música Espero você, toda terça-feira às 20 horas, aqui na TV Tudo Praia Grande e Litoral, no programa Coaching Life, comigo, Renita Volcante. Olá, boa noite. Satisfação imensa estar com vocês aqui mais uma terça-feira. Quero falar para você que vai passear, fazer visita no Guarujá, não deixe de ir conhecer o restaurante Panela Velha. Agora, nessa pandemia, nesse lockdown, eles estão trabalhando delivery, então pode entrar em contato, tanto a unidade da Santo Antônio, no 3355-1280, quanto na unidade de Vicente de Carvalho, que é o 3355-600. Liga lá e peça para você poder provar um alimento de qualidade, com atendimento de qualidade. Agora, para você que quer trocar o seu apartamento, tratar direto com o construtor, vá na JTG e procure o Domingo Júnior. O telefone dele é 99197-2903. Os apartamentos são incríveis, vocês vão gostar. E, além do mais, tem todo um showroom de apresentação e área de lazer completa. Então, não deixe de procurar. E para você que comprou o seu apartamento, quer um imóvel bonito, não deixe de procurar a Marcenaria Boulevard. Quer móveis planejados? Procure, converse, faça o seu orçamento com o Vanderlei. O telefone dele é 974-22-8728. E para você que precisa de um transporte, entre em contato, faça o seu orçamento com o Paulo, da Long Beach Locadora. O telefone dele é 991-367-656. Estamos aqui hoje para falar sobre crenças. Eu quero saber de você. Qual é a crença que você carrega de infância? Qual é a crença que te limita? Boa noite, mãe. Qual é a crença que a senhora carrega da sua infância? Fala para mim. Qual é a crença que você traz? Existem crenças que nós trazemos da infância que dizem assim, dinheiro não dá em árvore. Não é, sou pobre, mas sou honesto. Sem sofrimentos e perdas, não há ganhos. Menina, desce daí. Isso é coisa de moleque. Qual é a crença que você já ouviu na tua infância e que pode estar te limitando hoje? Você lembra de alguma crença que te limite nos dias de hoje e você traz ela desde a tua infância? Qual é a crença? Eu me peguei esses dias que eu tenho uma filha de 10 anos e ela tem o cabelo na parte de cima liso e embaixo cacheado. O cabelo dela é na cintura, é um cabelo enorme, muito bonito. E ela queria porque queria alisar o cabelo. Aí a minha mais velha falou, não, seu cabelo é lindo. Aí ela falou assim, mas como o meu cabelo é lindo? O seu e o da mamãe é liso? Eu também quero alisar. Aí eu falei, caramba, como que eu quero que a minha filha ame, se ame do jeito que ela é, se aceite, se eu não estou me aceitando? Então resolvi fazer a transição. E logo mais vocês vão ver os meus cachinhos de volta. São coisas que a gente se pega porque na infância eu vivia de toca. Minha mãe fazia toca no meu cabelo, eu dormia com a cabeça cheia de grampo pra poder esticar o cabelo. Sendo que era apenas pra mim aceitar o meu cabelo como era. E eu vivia de toca, vivia cheia de grampo, de bob, tudo pra alisar o meu cabelo. Minha mãe é loira dos olhos verdes, cabelo liso, mas meu pai não, meu pai é negão. E eu vim com os traços do meu pai. E eu tenho que amar e aceitar isso. Então em breve vocês vão ver essa transição. A progressiva tá saindo, então tá meio ondulado e meio progressiva. Por isso que muitas vezes eu tô de escova. Mas em breve estarei, sim, com os meus cachos, me amando como eu sou. Eu sabendo a minha verdadeira essência. Amando de onde eu vim. E pra isso que a gente tá aqui. Pra se amar, pra se aceitar. E não ser proposto do que os outros querem, do que os outros dizem. Não, vamos aprender a nos amar como nós somos. E assim as pessoas também irão nos amar. Fala pra mim, qual é a crença que você traz da tua infância? Será que você já escutou assim, água só corre para o mar e dinheiro só vai pra quem já tem? Será que você já ouviu pessoas ricas não herdam o reino dos céus? Qual é a crença que você vem ouvindo da tua infância e que tá te bloqueando hoje, te pedindo de ser alguém melhor? Você já parou pra pensar? Você já parou pra analisar? Quais são os padrões que você vem seguindo? Que às vezes nem são crenças suas, mas você de tanto ouvir de outra pessoa, você adaptou aquilo pra você? Qual é a crença que te trava? Será que você diz assim, eu sou mal-humorada? Eu sou estressada? Eu sou falante demais por causa do meu signo? Ah, eu sou estabanada demais porque sempre me disseram que eu sou atrapalhada. Será que você já ouviu essas frases? Será que você já ouviu muito sobre isso? Você se ama, mãe? Isso é muito bom. É a melhor coisa que tem a você acordar, olhar no espelho e dizer o quanto você é especial. Você aprender. Hoje o que eu vou passar pra vocês é isso. A gente pode aprender como mudar essas crenças, como mudar esses paradigmas que nos deixaram, que nos tabularam dizendo você é isso, você é aquilo. Realmente, será que você é o que dizem? Porque todo mundo é capaz de tudo. Ou será que você acredita que te taxaram assim? Você é boa em matemática, mas em português, não. Será que você já ouviu isso também? Você tem que aprender, menina. Você tem que ser igual à sua irmã. Você tem que ser igual à filha da vizinha. Será que você já ouviu isso? Então, taxaram. Assim como eu fui taxada, minha mãe foi taxada, você também foi taxada por alguém. E tudo isso a gente tem como mudar. Tudo isso a gente tem como alterar. Sabe por quê? Porque você tem que se conhecer. Chegou a hora de você realmente se conhecer. Saber verdadeiramente quem você é. Qual o tamanho da sua capacidade. qual o tamanho do teu merecimento. Você sabe? Eu quero saber de você. Eu quero que você comente comigo, que você diga qual é a crença que te trava. Qual é a crença que você vinha vivendo e até então nem reconhecia isso. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Você sabe o que é, como surge uma crença? Então aquilo que você comunica, aquilo que você ouve, aquilo que você vê e aquilo que você sente, ele acaba se tornando uma crença. Porque a partir do momento que você ouve muito alguém falar você não é boa, você não é o suficiente, você é isso, você é aquilo. Aquilo você vai criar um pensamento de que você não é boa, de que você não é capaz. E isso te traz um sentimento. E toda comunicação com pensamento e sentimento, ele se torna uma crença. E toda crença, ela é autorrealizável. Então cuidado com o que você anda ouvindo. Olha lá, minha mãe colocou assim, falaram pra mim que com essa idade vai fazer faculdade pra quê? Não tem necessidade. E como você se sentiu ouvindo isso? O porquê? O que a idade te impede? O que na verdade a tua idade te interfere? De nada. Se você é boa o suficiente pra trabalhar, se você é boa o suficiente pra poder fazer suas coisas de casa, pra cuidar de alguém pra poder... Por que que você não pode fazer uma faculdade? O porquê não entrar nessa nova experiência na vida e testar saber qual é o gosto, estudar, a melhor coisa que tem a estudar, o autoconhecimento, não tem coisa melhor. E as crenças, elas vão te direcionando a isso. Então você passa a acreditar no que te disseram e isso passa a fazer parte da tua vida, do teu dia. Você já pensou quantas coisas ruins você para pra ficar ouvindo do que o outro diz e deixar com que isso se manifeste em você? Dizendo que você não tem capacidade, dizendo que isso não é pra você? Será que você sabe o que é pra você? será que você realmente sabe até onde você pode ir? Quando você vai à praia, você senta ali com a cadeirinha na areia, você olha o mar e você vê a linha do horizonte. Você sabe que o mar não acaba ali. Qual é a linha do horizonte da tua vida que você está estabelecendo? Aonde está a distância da tua linha do horizonte? Já parou pra pensar nisso? Você acha que a sua vida só é capaz de chegar até um certo ponto? Você não está conseguindo ver além do horizonte? Então, eu quero que você fale pra mim qual é essa linha do horizonte que você está vendo da sua vida. Por quê, né? Por que deixar com que o que os outros dizem se manifeste de uma forma que faça que a gente se impeça, que a gente não consiga ir adiante? No programa passado, eu comentei que eu não costurava, eu não sabia pregar um botão. E minha mãe é professora de artesanato, tudo, tentei algumas vezes ser aluna dela, mas não, deu muito certo. E mediante algumas situações que eu passei, no falecimento do meu pai, a cirurgia da minha filha, do meu esposo, a médica me indicou pra que eu fosse fazer um artesanato pra distrair a mente, e foi a melhor coisa. E eu comecei a costurar até roupa pra mim, eu já fiz. e eu tenho um prazer imenso quando eu sento na máquina de costura. Pra mim é algo grandioso, porque eu me descobri, era algo que eu me achava uma pessoa incapaz, que eu não conseguia, não sabia pregar um botão. E de repente hoje, eu faço coisas incríveis com a máquina de costura, com a máquina de bordar, e a maior satisfação é ver o sorriso da pessoa quando eu entrego a encomenda feita, ou o mimo que eu faço pra entregar. Então assim, o que disseram que você não tinha capacidade e de repente algo grandioso que tá escondido dentro de você? Hoje você se sente realizada, mãe? Eu também. Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, hoje eu digo que eu me encontrei, porque eu gosto disso, eu gosto de estudar e poder passar pras pessoas que a gente pode sim ser melhor do que foi até ontem, do que foi até hoje, que amanhã pode ser um dia melhor do que hoje, que você pode ser melhor do que hoje, e o principal é você poder fazer pelo outro, não há satisfação maior, a gratificação de você ver o sorriso nos lábios da outra pessoa, por você ter se dedicado um pouquinho de tempo, seja para ensinar, seja para você fazer o que for do seu melhor para o outro, isso não tem preço, não há o que pague da alegria, satisfação de ver o contentamento do outro. falando mais um pouquinho de crença, eu quero ver se você já escutou algo assim, você não é uma boa leitura, você não gosta de ler, você não é inteligente quanto o seu irmão, você não sabe fazer nada direito, você já escutou palavras assim? o quanto isso doeu em você? Não hoje, pode ser que hoje você como adulto, você não dê tanta importância e você diga que não foi nada, mas e quando você ouviu, quando era adolescente, quando era criança, o quanto isso realmente doeu em você? O quanto isso realmente te marcou? O sentimento daquela criança é o que está aí dentro de você se manifestando. Aqui eu falei para vocês que eu ia estar falando do livro de Robert Dills sobre crenças e tem um trecho que ele ressalta aqui de um senhor que tinha medo muito grande de andar de avião e ele precisava fechar um negócio na empresa e ele não ia porque tinha que viajar de avião, era em outro estado e ele não tinha como ir de carro, ele precisava, tinha um determinado tempo para ele chegar lá, tinha um horário marcado e ele precisava ir de avião e ele tinha medo e sabe por que desse medo dele? Porque quando ele era criança ele entrou dentro de um buraco e ele não conseguia sair e quando ele saiu o pai dele disse assim jamais entre no lugar onde você não tenha domínio onde você não possa controlar a sua entrada e a sua saída isso é uma lição para você e aquilo ficou na mente desse menino e olha só ele se tornou um adulto empresário que não viajava de avião então ele ia deixar de viver de fechar um grande negócio porque ali era uma caixa em que ele não tinha o domínio qual é a caixa que você não tem domínio e você está deixando de fazer está deixando de viver porque um dia te bloqueou lá atrás boa noite Angel tudo bem minha linda saudades de você então eu quero saber de você o que que foi que na infância você ouviu e aquilo te travou e aquilo te deixou com medo na verdade aquilo te bloqueia na vida nos dias de hoje queria que você refletisse parasse para analisar qual é o verdadeiro medo que você tem que foi algo que você trouxe da tua infância que vem te travando você sabe qual é o verdadeiro medo que te trava às vezes a gente acha que é uma besteira né mas pode ser algo tão profundo que às vezes a gente deixa de andar de avião às vezes a gente deixa de fazer uma viagem de ir num cruzeiro de conhecer um lugar novo um ambiente novo com medo com receio de alguma coisa tem gente que tem medo de escuro sabe por quê? porque os pais deixavam tudo escuro e faziam medo aquela criança porque diziam se você fizer isso eu vou te colocar num quarto escuro porque se você fizer isso vai ter alguém no quarto escuro te esperando será que você tem medo do escuro? será que você só dorme de luz acesa? fala pra mim qual é a crença que você traz da tua infância do que é que você tem medo hoje que você foi colocado isso em você lá atrás na tua infância já parou pra pensar? nós vamos agora eu quero falar pra você do meu patrocinador de alguém especial e quero falar da Valéria Cajaíba o estúdio aonde você vai sim beleza ela faz micropigmentação nos lábios sobrancelha coloca cílios o telefone dela é 99766 9857 agora se você quer fazer maquiagem quer fazer cabelo não deixe de falar com a Kelly do salão toda bonita o telefone da Kelly é 97415 8247 agende o seu horário vá conhecer o atendimento é excelente e pra você que precisa de alguém pra mexer nas suas mídias sociais converse com a Carol procure a Caroline Moura o telefone dela é 981 21 2668 nós vamos pro intervalo e voltamos já já espero você e que você diga pra mim qual é a sua crença que te impede hoje até já TV Tudo Praia Grande Litoral Odonto Company apresenta Maiores do Mundo Everest a maior montanha do mundo Odonto Company a maior rede de clínicas odontológicas do mundo e ser a maior do mundo é uma grande conquista mas chegar a esse topo não é possível porque além da maior a Odonto Company se esforça em ser a melhor as melhores condições as melhores clínicas os melhores profissionais é o caso de fazer uma prótese vai logo na maior do mundo o implante vai logo na maior do mundo um botox aparelho não entre em fria vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação acesse o site ou mande mensagem no inbox Odonto Company a maior do mundo agora vem cá dá pra desligar o ar condicionado é um frio né sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo mas o bolo da vovó aquele bolo caseiro e tudo mais é fácil é só vir aqui no bolos do oceã que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó aqui no bolos do oceã você encontra bolos caseiros bolo integral bolos com cobertura e cuca encontra também bolos especiais bolos de queijo torta salgada e pudins bolos do oceã espero você toda terça-feira às 20 horas aqui na TV tudo praia grande litoral no programa coaching life comigo Renita Volcante voltamos e aí fala pra mim qual é a crença que você traz de infância boa noite Amanda qual é a crença que você traz fala pra mim será que você é daquele estilo que viu vivenciou muita desarmonia no lar muita confusão que hoje você não consegue ter um lar em paz que toda vez que você tá em tranquilidade com paz você arruma alguma forma de ter uma briga de ter uma discussão porque você sempre viveu na sua infância com um lar que tivesse discórdia que tivesse uma briga que tivesse um desentendimento e você acha que se hoje você tiver um lar que tenha paz esse lar não pertence a você você já parou pra pensar nisso? Será que você arruma confusão em coisas pequenas pra poder remeter ao teu passado aquele lar cheio de confusão? Já parou pra pensar nisso? muitas coisas do que a gente vive hoje é tudo remetido tudo reflete ao que a gente viveu no passado então assim como que era a tua vida na infância? Qual era a forma que você era tratada? A forma que você era vista? O que diziam pra você que você trouxe aquilo como algo que fosse um troféu mas na verdade aquilo te dói aquilo te doía e você continua carregando esse peso? Você já parou pra pensar? O que do teu passado você ainda traz pra tua vida hoje? E quando você olha você fala nossa eu tô vivendo a mesma coisa que meus pais viviam nossa eu tô passando por tudo isso de novo você muda de emprego você muda de cidade e você continua com a mesma vivência você continua atraindo sabe por quê? Porque você passou a acreditar que aquilo faz parte de você e isso eu vou te dizer tem sim como você mudar quando a sua mente mudar quando a forma que você se vê a forma que você souber qual é o teu verdadeiro valor a tua verdadeira essência as coisas ao teu redor vão mudar então comece a mudar a forma que você diz pra você quando você acordar vá diante do espelho e diga hoje meu dia será maravilhoso hoje eu terei um dia excelente hoje eu teria um dia de paz sabe por quê? porque lá fora tem tanta confusão porque lá fora a gente já tá com algo tão difícil com essa doença porque trazer discórdia porque trazer negatividade pra dentro de casa então comece a programar a sua mente pra você atrair o que é bom então que você atraia tudo que for excelente extraordinário se olhe todos os dias e deseje o melhor dia pra você diga o quanto você é especial o quanto você é importante você faz a diferença na vida de alguém então se você faz a diferença na vida de alguém é porque você é importante pra alguém e quando você é importante pra alguém é porque você tem uma missão nessa vida e é a missão não só de fazer o outro feliz mas de ser feliz e sabe aonde você encontra a felicidade já parou pra pensar nisso onde eu encontro a felicidade existem mil caminhos pra você encontrar a felicidade a felicidade não tá só na compra do carro novo ou do apartamento novo da casa nova ou daquela roupa que você passou na loja e ficou paquerando a felicidade está nos pequenos momentos a felicidade tá no caminho pra você chegar lá sabe porque às vezes você não alcança aquilo que você deseja porque você tem a crença do merecimento de que você não merece de que aquilo é demais pra você que da onde você veio aquilo é grande demais aquilo não aquilo não é pra você aquilo é um outro patamar que patamar é esse que estabeleceram pra sua vida porque você não pode viver o extraordinário porque você não pode ter uma vida extraordinária você já parou pra pensar que essas crenças que você traz que você carrega é o que tá te bloqueando de você chegar aonde você merece chegar por que por que você tem que trabalhar 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 e só conseguir pagar as contas do mês por que que você faz 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 e nunca chega onde quer porque você acha que não merece mas você merece passe a acreditar todos os dias que você merece que você é capaz faz quem você realmente é qual é o tamanho da tua grandeza você sabe me dizer se eu perguntar quem é você você é o que faz você é o que tem ou você realmente sabe me dizer quem você é eu aprendi muito perante essa pandemia entrando nesses cursos direcionados ao coach e eu aprendi quem eu sou de verdade eu sou uma pessoa determinada eu sou uma pessoa amiga eu sou mãe eu sou filho eu sou esposa eu sou irmã eu sou nora eu sou cunhada eu sou alegre eu sou feliz eu sei quem eu sou hoje eu não sou aquela pessoa pelo que eu faço eu faço muito eu faço muito mas eu não sou pelo que eu faço e muito menos pelo que eu tenho porque será que se amanhã eu não tiver as pessoas vão me querer bem da mesma forma então aprendi que se tiverem que me querer bem tem que me querer bem pelo que eu sou por quem eu sou e não pelo que eu faço ou o que eu tenho e sim pela pessoa que eu sou pela pessoa confiante pela pessoa amiga pela pessoa sorridente por essa pessoa é que eu quero carregar eu não quero carregar amigos eu não quero carregar por aquilo que eu faço e nem por aquilo que eu tenho porque senão o dia que eu perder eu não vou ter mais meus amigos então eu quero ser a amiga pelo que realmente eu sou pela pessoa que eu sou e a cada dia estou me tornando porque eu passei a escolher a minha comunicação não só a minha comunicação interna como a comunicação externa que eu recebo porque aquilo que você vê na TV aquilo que você lê tudo isso também influencia a sua vida a sua crença porque muitas vezes você começa a assistir notícias ruins logo cedo de manhã sobre assalto sobre a doença que está se intensificando ainda mais da pandemia que não tem leitos os hospitais estão lotados e pessoas cada vez mais conhecidas falecendo e o que acontece você vai trazendo medo para você você vai trazendo angústia você vai trazendo sensações ruins sabe por quê? porque a gente aciona o cortisol que é uma parte da nossa mente que ele é intensificado só em coisas ruins e ele demora 24 horas para sair da nossa mente então imagina se você passar o dia todo vendo coisas ruins já parou para pensar nisso? o porquê uma pessoa entra em depressão? justamente por isso porque ela só vê notícias ruins ela só ouve notícias ruins ela só sente coisas ruins a mente dela só pensa em coisas ruins ela não vê saída ela não vê uma alternativa então fala para mim o que você quer para você? só negatividade? só coisa ruim? eu não digo que você não precisa saber do que está acontecendo mas na primeira hora do dia não na primeira hora do dia deseje o melhor para você na primeira hora do dia fale que o seu dia será um dia extraordinário na primeira hora do dia escute uma música que faça você feliz não escuta uma música falando de corno não escuta uma música falando de sofrimento para com isso qual é a informação que você quer carregar para dentro de você então passe a observar sobre isso tudo que a gente ouve tudo que a gente vê tudo que a gente sente vira uma crença então qual é a crença que você realmente quer carregar se você tiver mais dez anos de vida se você tiver mais cinquenta mais cem anos de vida o que você quer viver chorando pelos cantos escutando a música do corno só vendo sobre assalto matança e destruição qual é o filme que você anda vendo qual é a tv qual é o que que você vê no canal de tv o que que tu tá buscando tudo isso influencia a sua vida sim parece que não mas influencia influencia muito até as suas amizades influenciam a tua vida começa a observar o que o teu ciclo de amizade fala como convive como que se dá marido e mulher como que se dá mãe e filhos qual é o relacionamento dessa pessoa com a família começa a observar o teu ciclo de amizade e começa a ver o quanto isso influencia na tua vida você sabia disso que o teu ciclo de amizade também influencia muito a sua vida quero saber de você se você lembrou de alguma crença de infância ou o que você começou a refletir agora que de repente você está fazendo de errado sobre o que você assiste sobre o que você ouve você já parou para pensar em tudo isso que tudo isso influencia o teu bem estar o quanto você fica nervosa de assistir uma novela e ver uma um casal que a esposa é boa ou que o marido é bom e existe uma traição o quanto isso te chateia muda o teu humor quando você vê um filho fazendo algo de ruim com os pais sabe por quê? porque acima de tudo nós temos valores você sabe quais são os seus verdadeiros valores? então então quando a gente assiste uma TV seja um filme uma série uma novela e tem situações que afetam os nossos valores isso muda o nosso estado de humor e para que eu vou ficar nervosa estressada chateada com algo fictício o que isso vai acrescentar na minha vida a não ser coisas ruins eu não preciso disso para viver você precisa? fala para mim você precisa disso para viver? assistir sobre traição escutar música de traição de corno disso e daquilo o que você anda ouvindo? o quanto isso anda te afetando? você já parou para pensar? o quanto aquilo que você assistiu te deixou estressado te deixou chateado e você passa de repente a descontar em alguém dentro de casa? do nada estava tudo bem você assistiu ou ouviu algo que não gostou e passou a fazer dentro de casa a tratar a pessoa dentro de casa? como que você anda tratando seus pais o seu esposo a sua esposa seus filhos seus colegas de trabalho seus colegas do convívio social você já parou para pensar? a forma que você vem tratando será que é a forma que você anda colocando informações para dentro de você? será que você assiste coisas de muita discussão? o que você anda vendo? o que você anda trazendo? a melhor coisa que tem é essa mãe é a gente falar coisas boas a gente emitir coisas boas e ouvir e assistir coisas boas porque a gente quando está perto das pessoas a gente vai passar o que é bom quantas vezes a gente está do lado de alguém e a pessoa só fala coisas ruins e negativas às vezes não é por mal mas ela só vê só ouve coisas negativas ela não consegue atrair o que é bom às vezes você sai até meio pesado de uma pessoa assim não sai tem gente que só fala de doença nem médico é ela não consegue ver uma alternativa boa ela não consegue ver um pontinho de luz no final do túnel porque ela só consegue absorver notícias ruins conversas com pessoas que atraem coisas ruins e isso vai se tornando constante na vida dela ao invés dela acionar a amígdala cerebral aquela que vai ocasionar a felicidade ela não consegue às vezes vem alguém no serviço traz um copo de água traz um cafezinho que foi feito na hora um pedacinho de bolo e ela não vê aquilo como um ato de alegria a pessoa lembrou dela teve um gesto de carinho por ela e ela não consegue enxergar isso ela acha que gesto de carinho é só se fizer algo muito grandioso mas o que ela está fazendo para merecer algo grandioso isso ela não se relaciona ela não pensa então para para pensar o que você está fazendo para querer receber mais do que você está recebendo as vezes a gente quer algo grandioso demais mas o que estamos fazendo para isso como nós estamos tratando os nossos ao redor quando a gente começa a ser mais grato a agradecer a olhar as coisas com outro olhar tendo e criando uma nova crença dentro de nós as coisas vão acontecendo as oportunidades vão surgindo e tudo vai se realizando você sabia disso? então eu quero fazer um teste com você a partir de hoje que todos os dias pela manhã você se olhe no espelho e diga hoje será um dia incrível eu terei um dia extraordinário um dia maravilhoso e depois você me diga coloque no face mencione pra mim como é que foi o seu dia depois de você ser capaz de desejar o melhor pra você a gente tem que parar com essa mania de achar que é o outro que vai nos fazer feliz a gente tem que parar com essa mania de achar que é o outro que dá significado a nossa vida não somos nós que damos significados aos nossos dias somos nós que damos significados a nossa vida então se você tá bem se você tá feliz quem se aproximar de você vai se sentir bem feliz e o que você quer que as pessoas se sintam bem com você ou que as pessoas saiam se sentindo pesados e carregados então você é responsável sim pelo seu dia você é responsável sim pela vida que você leva você é responsável sim por suas ações e suas atitudes então faça com que suas ações e suas atitudes sejam a cada dia a melhor ação e a melhor atitude que você pode fazer sabe por quê? pra que você tenha um dia leve um dia de paz um dia tranquilo pra que ter a mente cheia de tubulações pra que ficar com a mente cheia de minhocas ei põe a minhoca na terra comece a fluir pensamentos bons comece a pensar realmente no que é bom pra você o que é bom pra você ter um dia tenso rancoroso ou acordar querendo se sentir bem a felicidade sim Fernando está dentro de nós por isso que você tem que se olhar todos os dias e dizer hoje eu terei um dia incrível hoje eu terei um dia extraordinário pode acontecer algo ruim sim sabe pra quê? pra que você olhe e diga foi ruim não gostei mas acabou daqui a pouco ele se tornou um passado e o passado ele não vai voltar se você não desejar então o que aconteceu no teu passado ele não vai ser o teu futuro então mude a tua mente hoje no presente a gente está terminando e eu quero deixar uma frase pra você quero que você poste comente comigo como está sendo o teu dia após você se olhar no espelho e desejar ter um dia incrível e extraordinário eu quero que você se olhe nos seus olhos no espelho todos os dias e diga hoje eu terei um dia espetacular o meu dia será de paz de harmonia de tranquilidade eu terei um dia feliz e as pessoas que estão ao meu lado sentirão a alegria e a felicidade que eu tenho dentro de mim eu quero que você comece a fazer isso todos os dias e comece a postar pra mim como foi o seu dia e aí a gente vai começar a bater um papo qual é essa transformação que a gente pode fazer e toda semana toda terça eu vou estar trazendo algo novo pra gente acrescentar e fazer realmente o que pode nos fazer nos deixar cada dia com mais paz mais tranquilidade com que a gente comece a se sentir a cada dia colocando uma sementinha pra poder colher a verdadeira felicidade que está dentro de nós a sua felicidade não está em ninguém apenas em você acredite no tamanho do teu potencial no tamanho da tua pessoa e saiba que dependente da tua idade independente de qualquer coisa você é capaz de ser feliz sim e ser feliz todos os dias ter momentos momentos que te tragam paz alegria e felicidade então vou esperar que você comente no face ou no instagram renica valcante coach que você diga como está sendo o seu dia após você começar a se olhar todos os dias e profetizar a sua vida e eu espero você na terça-feira que vem às 20 horas eu estarei aqui com você dando mais dicas e terão mais novidades agora em abril espero você espero que você tenha gostado da noite de hoje que você me acompanhe nas redes sociais que o que é de melhor e de extraordinário ainda está para surgir na sua vida então vamos pensar no que é bom para a gente passar logo por toda essa pandemia boa noite Edu boa noite a todos e obrigada até terça tchau